Hi there, Ellen Fernandes, eu sou a professora de inglês e hoje eu vim com mais uma estrutura pra que você possa montar as suas frases de uma forma correta e simples, ok? Bom, olha lá, eu vou te ensinar uma estrutura hoje que é um erro muito comum e você quer ver como é um erro muito comum? Nós acabamos traduzindo e acaba confundindo tudo aqui na nossa cabecinha, mas vamos lá. A estrutura é, eu parei de fazer algo, tá? Por exemplo, eu parei de beber lente. Pois é, cheguei no Brasil na casa da minha mãe, ela estava acostumada aqui, eu era uma bezerra. Nossa, uma bezerra ficou pesada. Mas enfim, eu gostava muito de beber leite e eu parei de beber leite. Então, como é que você diz isso em inglês? Eu parei de beber leite, ou desculpe, eu parei de beber leite. A forma que nós dizemos eu parei de beber leite é Thanks, but I stopped drinking milk. I stopped drinking, drinking milk. I stopped drinking milk. Or, se fosse qualquer outra coisa, né? I stopped doing that. Eu parei de fazer isso, né? Algo que eu não faço mais, ok? E por que a gente não pode usar o infinitivo aqui? Olha só, se eu falar pra você assim I stopped to drink coffee Quer dizer que eu parei o que eu estava fazendo Digamos que eu estava aqui preparando a minha aula e eu parei Opa! Sobe o drink! Uma pausa Bebi meu café E aí eu voltei pra minha atividade Então, se você dizer I stopped to drink coffee Você tá dizendo que você deu uma pausa? Agora, se você disser I stopped drinking coffee Quer dizer que você parou de fazer isso Você não mais faz isso, tá? Então, cuidado com esse erro muito comum Espero que você tenha gostado dessa dica Espero que você esteja aprendendo e anotando tudo no seu caderninho É muito importante ter um caderninho Pra que você anote a estrutura correta E agora, a forma melhor de se praticar É deixando aqui nos comentários Frases usando I stopped E aí o verbo com o ING Algo que você parou de fazer E você não mais faz, ok? Deu pra entender? Espero que você tenha gostado dessa dica Espero que você hit like Se inscreva no canal E compartilhe com seus amigos See you next class Bye! Tchau